Lava rápido do Tom! O que tá acontecendo aqui? O Jerry e o Marley parecem estar vendo alguma coisa! Nossa! De onde a Kate veio assim? Da ponte? Pelo visto, o Jerry vai fazer isso também! Nossa! Então foi assim que ela fez! Isso vai ser fácil pra você, Marley! Demais! Ele saltou muito acima deles! Nossa! O que foi isso? Ah não, Marley! Olha o seu estado! Você precisa urgente de uma lavagem! Você gosta de ficar sujo? É! De qualquer jeito, você vai precisar da ajuda do Tom! Aí você vai direto pro Lava Rápido dele! Oi, Tom! Tom! O Marley tá com problemas! Você pode ir até a ponte? Relaxa, Marley! O Tom já vai chegar! Obrigado por ter vindo, Tom! Vejo você no Lava Rápido, Marley! Quer queira, quer não! O Tom precisa cortar essas plantas, aí você já pode dirigir novamente, mas você vai precisar de um banho primeiro, Marley! O que acontece? O que acontece? Preferia estar correndo no campo? Mas você vai gostar de um banho mais do que você pensa! Continue! É só um jato de água! Aí vem ele! Isso foi divertido? Eu falei! Agora é a hora do Tom limpar essas plantas! Olha a sala de controle! Ei, Tom! Pronto pra começar a cortar? Essa tesoura faz um bom trabalho! Tudo certo, Tom? A planta já era, mas ele ainda tá coberto de lodo! Desculpa, Marley, mas você tem que tomar um banho antes de ir pra qualquer lugar! Você fica aqui enquanto o Tom prepara tudo! Hum, isso parece bem relaxante! Hora de buscar o Marley! Nossa, aí vem um caminhão monstro muito infeliz! Ei, você está sorrindo! Parece que gosta de tomar banho! Aproveita esse seu momento! Tem bastante lodo pra sair de você! Marley, hora de sair do banho! Você quer ficar direto agora aí? Desculpe, mas o Tom tem outro cliente depois de você! Talvez a máquina de secagem possa te animar novamente antes de ir! Hum... O Tom disse que você já pode voltar! Voltar pros seus amigos e mostrar mais truques agora pra eles! É, sempre tem uma primeira vez pra tudo! Quem pensou que você, de todos os carros, Marley, iria querer ficar limpo pra curtir o dia? Bom trabalho, Tom! Você não só limpou o Marley, como também o fez adorar tomar banho! Lava rápido do Tom! Oi, Penny! Você também está indo pra festa de aniversário do Matt? Ótimo! Vamos juntos! Feliz aniversário, Matt! Nossa! Esse bolo parece delicioso, Charlie! Nossa! Está escorregando! Ah, não! Não se preocupe, Penny! Vamos resolver isso! O Charlie está certo! É só ir no lava rápido do Tom que você fica limpinha rapidinho! E se diverte também! Vamos! Siga o Tom, Penny! Ele vai cuidar bem de você! O que está pensando, Tom? O que será que ele está pensando? O que está pensando, Tom? O que será que vai acontecer? Ah, são bolhas de sabão! Só não deixa cair nos seus olhos, Penny! Pode arder um pouco! Você já está bem melhor, Penny! Ah, que legal! Parece que alguém aqui sente cócegas! E agora? Ah, sim! Estou vendo! Bem pensado, Tom! Só a esponja pode tirar a sujeira pesada! Bom trabalho, Tom! Você está quase pronta, Penny! Nós só precisamos enxaguar e secar agora! Aguenta firme, Penny! Ainda não é hora de ir! Você está bem molhada! Hum... Estamos quase acabando agora! Você ficou ótima, Penny! Como se sente? Ótima ideia! Vamos voltar para a festa! Hum... Olha quem está de volta, pessoal! Ah, isso foi tão gentil, Charlie! Ha, ha! Pelo menos eu acho que você não vai precisar visitar o Lava Rápido do Tom! Mais uma vez, obrigado, Tom! Tchau, amigos! Lava Rápido do Tom Parece que teve um incêndio na cidade do carro! E esse caminhão de bombeiros parece o Frank, tudo cambaleando com sua mangueira, mas essa não é a cor dele! Ah, é você, Frank! Nem parece você assim, todo coberto de fuligem! O quê? Você tem uma festa para ir? Então é melhor você ir para o Lava Rápido do Tom! E rápido! Oi, Tom! O Lava Rápido está aberto hoje? Ótimo! O Frank tem uma festa para ir, mas ele ficou muito sujo depois de apagar um fogo! Pode limpá-lo? Para eu, ué... Uhum, uhum! Não temos tempo a perder! Pronto para o jato de água, Frank? Hum... Hum... Nossa! Acho que vamos precisar de mais do que água para remover essa fuligem! Boa ideia, Tom! Um sabão vai nos ajudar bastante! Hum... Legal! Você já está um pouco mais limpo, Frank! Mas essa fuligem está difícil de remover! Não se preocupe! O Tom vai te deixar limpinho a tempo para a festa! Boa ideia, Tom! Boa ideia, Tom! Boa ideia, Tom! Hum... 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 Pronto para as esponjas, Frank? Hum... Hum... Está funcionando! As esponjas estão limpando as últimas fuligens! Só mais um pouquinho agora, Frank! E você está pronto para ir! Hum... 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 Fique onde está, Frank! Que o Tom vai ligar os secadores! Hum... 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 Você tem tempo para uma polida rápida antes de ir para a festa? Hum... 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 Frank, você está demais! Ficou literalmente brilhante! O Tom tem mais uma coisinha pra você, Frank! Legal! Uma gravata borboleta! Agora você está pronto pra festa! Muito bem, Tom! Você deu um belo banho nele! Boa festa, Frank! Boa festa, Frank! Vamos pro Tom! Ouvi dizer que ele acabou de abrir um novo local! Um lava rápido! Olá, Tom! Olha, você tem um visitante! Vamos! Tom, Ben, estão prontos? Primeiro, vamos ligar o jato de água! Agora vamos usar um pouquinho de sabão! Obrigado, meu favor! Comenta! Hora dos rolos de lavagem E agora, Tom? Certo! As escovas Vamos enxaguar o Ben E finalmente, a secagem Nossa, Ben! Você ficou novinho! Hummm Muito obrigado, Tom Acho que você já pode voltar pra sua casa, Ben Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!